Oi, oi, eu sou o Kibupi e hoje nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês Top 5 melhores cabelos dos personagens de anime na minha opinião E claro, eu não vou botar Dragon Ball porque, cara, o cabelo deles são absurdos E se você quer ter um cabelo muito foda de anime do seu personagem favorito Mano, já deixe seu like, inscrição e ative o sininho Porque assim também de quebra você vai estar me ajudando Além de ter um cabelinho na régua e perfeito pra você Vambora pro vídeo Em quinto lugar eu coloco o cabelo da Máquima, de Chainsaw Man Porque, cara, eu simplesmente adoro essa franjinha e esse rabo de cavalo que ela amarra atrás Isso deixa o cabelo dela ao mesmo tempo diferenciado e muito bonito Esse vermelho do tom do cabelo dela também dá um toque especial E o foda dessa personagem é porque os olhos amarelos combinam com toda a estética dela E claro, ela é uma personagem também muito bonita Em quarto lugar, obviamente, o cara que não poderia faltar nessa lista É o cabelo de Kyojuro Rengoku Um dos meus personagens favoritos da obra de Kimetsu Se não for o favorito O cabelo dele é todo amarelado com mistura de laranja, um avermelhado Que dá essa noção de chamas, né? Nos dá essa impressão das chamas E tipo, também tem uma história muito interessante sobre como que ele nasceu com esse cabelo Um cabelo exótico nessa coloração Então, a mãe dele teve que fazer um ritual Onde ela ficava por horas e horas olhando uma chama Enquanto estava com o Kyojuro na barriga Aí tinha essa possibilidade do bebê nascer com essa tonalização de cabelo De acordo com a obra E juntando isso tudo, eu dou uma nota 8 pro cabelo do Kyojuro Já pra máquina, eu dou uma nota 6,5, 7 Porque o cabelo dele é uma coisa mais simples de se obter É um cabelo mais comum Já o do Kyojuro Quero ver você manter esse cabelo do Kyojuro na vida real Em terceiro lugar, um cabelo que particularmente eu gosto muito É o da Tatsumaki Que é a minha personagem feminina favorita da obra de One Punch Man E uma das minhas favoritas das obras de anime no geral Cara, esse cabelo combina muito com ela e o temperamento dela Além de que uma personagem feminina ter um cabelo verde nessa tonalidade dela É algo bem raro, por sinal A única personagem que eu vejo que tem uma tonalidade verde semelhante É a CC do Cold Gears Sabe? Vou deixar uma imagem dela aqui aparecendo na tela pra vocês verem E juntando todos esses aspectos da cor de ser um cabelo meio com voltinhas assim nas pontas e tal Um temperamento dela que combina bastante E por ser um cabelo que é dificinho de você fazer na vida real Só que não tão Eu dou uma nota 8,5 pra esse cabelo E claro, em segundo lugar não poderia faltar o Satoru Gojo Isso mesmo Ele tem aquele cabelo clássico de personagem de anime com cabelo branco Tem o seu toque especial na real somente por conta do olho dele ser muito bem animado Mas eu curto muito esse estilo de cabelo Porque ele me lembra um personagem de Hunter x Hunter chamado Killua E todos nós sabemos que Jeje Akutami se inspirou muito em Hunter x Hunter Assim como em uma cena de Naruto Uma curiosidade Vocês sabiam que o Satoru Gojo foi inspirado num personagem figurante do exame Chunin Quando eu tava passando as provas lá no anime? Se eu encontrar, vou deixar a imagem dele Mas ele tem umas faixas assim na cabeça Que dá pra ter uma noçãozinha De que se inspirou nele pra fazer o Satoru Gojo Só que também, eu sei Eu sei que Jeje Akutami quis fazer um Kakashizinho pro anime dele Professor, Sensei, tal Time 7, 3 alunos, um reservado Um escandaloso E uma garota no meio Então, cara, sei disso, sabe? A garota ainda é estressada Jeje Akutami, você não esconde nada disso pra gente E por último, no meu top 1 O melhor corte de cabelo de todos que eu já vi no mundo dos animes Nenhum igual Vai para o personagem Saitama Sim, o cara com o melhor corte de cabelo de todos os animes Ele cortou tão bem o cabelo Que não sobrou nenhum fio na testa dele Pra contar a história E claro, vocês sabem que o Saitama teve uma origem de ser um personagem em paródia Que os personagens evoluem que nem o Goku Ele evolui e o cabelo dele cresce em mundo de cor O Saitama chegou no ápice dele Ele é o cara mais forte do mundo Quebrou o limitador E o que que ele ganhou em troca? Não o cabelo, mas sim a perca dele Isso é muito bom Você gosta da obra de One Punch Man? Mano, deixe aqui nos comentários O que você acha do cabelo do Saitama E de todos os outros personagens no geral Qual é o seu top 5 de estilos de cabelo Dos animes que você mais gosta Não necessita ser só dos animes também Pode ser da Marvel, DC Simplesmente use sua imaginação E compartilhe essa sua ideia comigo Porque vai que eu posto uma parte 2 com outros cabelos bem inusitados Uns cabelos estranhaços Assim, diferentões E outros bem simplesinhos Muito obrigado pela visualização E claro, novamente Se você não quer ter um cabelo tão top que nem o do Saitama Se você não quer ficar careca Então vai lá e aperta no like, inscrição e ativa o sininho Que esse será o seu remédio para calvície Se você fizer isso, você nunca mais vai perder um cabelo na vida, tá bom? E em troca você também me ajuda bastante A postar cada vez vídeos melhores para vocês Fui, falou, tchau e até a próxima